O exercício orçamental é sempre um exercício de conciliação de muitos objetivos. Aquilo que o crédito fiscal ao investimento concentrado no primeiro semestre tem como objetivo tentar induzir intenção de investimento que de outra maneira podia ser adiada e por isso empresas que tivessem projetos de investimento e que neste momento possam estar hesitantes sobre se é o momento a fazer, nós estamos a dar este incentivo porque entendemos que o primeiro semestre vai ser o mais difícil, estas coisas são sempre muito difíceis de avaliar. Mantemos o regime fiscal de apoio ao investimento, mantemos a dedução por lucros retidos e reinvestidos e esta ideia do reporte dos prejuízos fiscais de 2020 e 2021 integralmente durante um prazo de 12 anos é verdadeiramente um apoio muito grande da fase da retoma. não é, eu sei, não é pegar em dinheiro e meter nas empresas, digamos assim, reembolsando o IRC anterior, é a conciliação entre as prioridades orçamentais. Muito obrigado.